Bom dia família, tudo bem com você? Terceiro dia aqui da construção da nossa escada de aço e hoje a gente quer terminar a primeira coluna dela. O tamanho da bicha. Até lá. Beleza? Ela tá toda soldada, menos o final que vai chumbado na parede. Por quê? Essa última peça aqui, ela tem que ser entalhada, cara. Ela tem que ser esculpida. Olha só como é que ela vai ficar. Ela tem esses encaixezinhos que vão apoiar a outra peça que vem nela aqui. Eu até tô invertendo, vou fazer o encaixe por cima e na outra plataforma eu vou pôr por baixo pra elas se encaixarem ao contrário. Que a melhor sustentação que a gente tem aqui é essa parede aqui. Então eu tenho que fazer esses cortezinhos. Bom, como esse corte tem que ser perfeito, tipo esse aqui, que a gente já tá até chamando de referência, a gente desenvolveu uma ferramenta. Eu cortei ali na máquina de corte a laser algumas guias pra marcar todas as primeiras posições exatamente em 15 centímetros. Eu não gosto muito de usar régua. Eu prefiro mil vezes usar guia do que usar régua. Porque quando você tem uma guia, você tem um objeto real que tem uma medida. Que seja 15.1, 15.2, 15.3, não importa. 14.9. Ele não é uma medida precisa, maravilhosa. Até porque eu acho que essa coisa de medida precisa, precisa, nem existe. Quando a gente faz medida com régua, muitas vezes, a gente tira um milímetro, dois, até três, só na pontinha do lápis ali, na olhada que a gente dá, naquele ganchinho que a trena tem na ponta, sabe? Então eu prefiro fazer guia. E aí com guia eu desenho todas iguais. Fiz aqui a guiazinha de 15 centímetros porque todas as plataformas vão ter esse tipo de encaixe a 15 centímetros da ponta. Então a primeira coisa é marcar os 15 centímetros da ponta dela. Eu tô passando esse solvente no metalom pra desengordurar ele e pra tirar sujeira. Essa é uma dica muito importante se você não quer estragar suas canetinhas. Porque é extremamente comum. Você vai colocar a tua guia ali, vai riscar e o próximo risco já não vai sair porque a tua canetinha vai estar com a ponta toda entupida, toda suja, cheia de crack. Esse aqui é o meu primeiro corte. 15 centímetros da ponta, mais 10 centímetros da peça. É isso que nós vamos arrancar fora. A forma convencional de fazer esse corte é com a esmerilhadeira, certo? Mas a gente tem aqui uma máquina de corte a plasma da Exab. Eu não tenho tanta firmeza assim na mão pra fazer esse cortezinho sanduíche no meio da peça, ele dá uma rasgada nas laterais. Quem manja faz isso muito bem. O louco das ferramentas que você já viu aqui no canal, o cara é o demônio da esmerilhadeira, cara. Mas como eu não tenho toda essa habilidade, eu desenvolvi aqui uma ferramentinha, ó. Ela é feita toda com barra chata. E aí, dá uma olhadinha na mágica. Olha que belezinha. Brawl. Do bico da plasma até o canto dela tem um centímetro. Eu tô deixando meio centímetro de cada lado a mais pra gente ter um pouquinho de jogo nas laterais caso a gente precise fazer algum ajuste ali na obra, de colocar ali pro lado, um pouco mais pro outro lado, se a parede estiver torta. Tipo assim, a gente chumbou na parede. Daí o patamar de cima, chumbou na outra parede e a parede tá um pouquinho torta. Pra gente ter um pouquinhozinho de jogo, eu tô dando essa margem ali. Eu tô dando esse um centímetro, esse meio centímetro de cada lado. Como a gente vai trabalhar em altura, eu prefiro deixar essa margem. Lugar tudo pra um canto e soldar e depois preencher de alguma maneira, se necessário, do que a gente pôr o risco de ter que ficar na altura fazendo lixamento, encaixando peça, encaixando peça pesada, sabe? A única parte onde eu não vou deixar folga é na profundidade, porque eu preciso que o patamar fique extremamente alinhado. Então aqui tem exatamente seis centímetros. Se inscreva no canal. E aí 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 Fácil! Cortadinho. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Bem de perto. Tá vendo que tem um milímetro pra dar os cinco centímetros? Esse um milímetro a gente tem que tirar. Ó, dois milímetros aqui. Tem uma diferença... Ó, e aqui tá cinco, certinho. Então aqui a gente tem que só tirar esses dois milímetros, um milímetro de diferença. Dar uma lixadinha com o flap. Chegar no cinco perfeito. Colocar outra por cima e ver se ela encaixa bonitinho assim, ó. E já era, papai. Sim, 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 sim. Perfeito. Vamos fazer a outra. Ver se elas encaixam perfeitamente e dão topo. Bom, temos aqui duas peças... Ai, pô, ele de ouvido, né, cara. Temos aqui duas peças idênticas. A gente fez o acerto aqui, ó. Da caixinha, pra elas se encaixarem perfeitamente. Será que deu certo? Ai, meu Deus. Vamos testar agora. Ah, moleque! Olha lá, olha lá. O teste da moedinha, ó. Ih-ha! Mano, certinho. Nivelado. Vamos ver se é tudo certo. Aí. Ih! Meu Deus! A primeira viga tá muito boa. A gente ainda tá esculpindo essa peça. Falta a gente chumbar aqui atrás. Umas cantoneiras abertas, tipo grapa, pra gente chumbar na parede. Vamos cortar nossas cantoneirinhas aqui e fazer as suas grapas? Sensacionable! Caraca, velho! Como de costume, fomos atrapalhados pela chuva mais uma vez. Todos os dias. Cara, e quando chove isso aqui vira um campo de guerra. Já não tá muito organizado. Quer dizer, organizado até que tá, mas não tá muito bonito, né? Porque a gente já tá cortando as grapas que eu mostrei pra você no vídeo anterior. E ele tá todo orgulhoso que ele aprendeu direitinho como fazer e tá cortando bem bonitinho, ó. Legal, né? Nós vamos dobrar essas grapas aqui. Eu já mostrei como é que faz. E vamos soldar elas ali naquela última peça, na chegada da parede. E por falar em solda, ontem eu esqueci de falar do gás que a gente tá usando. Ele é 25% CO2, 75% argônio. E o cilindro é dessa marca aqui, ó. Mate. Mate Cilindros é o melhor cilindro do Brasil. Fabricante nacional. Insano. Já fui na fábrica lá. Quem conhece cilindros sabe que eles são o topo do topo do topo. Já visitei a fábrica. Sensacional, cara. O jeito que eles fazem cilindros é muito da hora. Muito da hora mesmo. Mate, tamo junto. Cilindro cheio. Vamos começar a soldar essas grapinhas. Vamos pra fora. Tá dentro. Olha a grapinha bonitinha. Deixei a máquina bem forte ali pra dar uma penetração absurda, né. A gente tá vendo aqui. Olha que bonita a solda, galera. É até onde chega o bico, né. Eu não consigo ir mais longe lá. Mas acho que tá bem o suficiente. Tá vendo que ali eu já não consigo encostar o bico certinho na emenda. Mas aqui acho que tá bem legal, hein. Fazendo a solda completinha. Por cima, por baixo, pelas laterais. Bora mostrar. Tá vendo que ali eu já não consigo, né. Música 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 Vamos fazer a última solda da nossa viga central do primeiro patamar. Duas peças estão soldadas, montadas, quer dizer, falta um fio de solda aqui e as duas primeiras peças vão estar soldadas. Vai faltar lixar, pintar e botar no lugar, mas isso aí, acho que nós conseguimos. Acho que nós conseguimos. Acabamos! Vamos desenvolver ali uma técnica para chumbar na parede, eu não sei nada disso. Vamos chamar aqui o Joe Joe para dar uma força nessa hora aqui. Fazer concreto, chumbar, mas a medida, os ângulos e a viga central está pronta. Está mais fácil, vai debaixo. Está tudo aqui por baixo, não precisa de escada, não precisa de andanha. As próximas é que o bicho começa a pegar. Vamos! Estou ansioso. E essa aqui, eu acho que era a peça mais difícil em termos de construção, claro. Depois a gente vai ter as dificuldades de levar tudo para cima, fazer o segundo andar, terceiro andar. São outros tipos de dificuldade. Eu acho que de confecção de estrutura, essa aqui é a peça que exigia mais habilidades. Por quê? Corte em grau, grau perfeito. O encaixe, para a gente fazer o encaixe também, perfeito. Aqui as grapas no final, com uma solda complicada de entrar com a solda lá dentro. Então aqui, foi onde a gente usou o máximo das habilidades, o máximo das ferramentas e saiu. Ela está sensacional. Então se essa deu certo, a confecção das peças vai rolar com certeza absoluta. Ainda não sei que cor a gente vai pintar essa escada. No projeto, como você viu, ela é verde, mas a xoxôzinha não quer uma escada verde aqui. Eu sugeri a cor chumbo ou preto, mas também não estou convencido. Deixa aqui nos comentários a cor que você acha que a gente tem que pintar a nossa escada. E no vídeo de hoje era isso. Trabalhou um pouco menos por causa da chuva, do tempo, mas rendeu. Rendeu porque a gente fez algo difícil, algo que a gente não sabia exatamente se ia dar certo ou não, como fazer. Estou muito realizado, estou muito satisfeito. Estamos chegando nos 600 mil inscritos nesse canal. Falta pouquinho, falta tipo 2 mil. Então se inscreve se você não for inscrito, indica para alguém. Vamos comemorar isso junto antes da nossa escada estar pronta. Que tal? Fechou? A gente se vê no próximo vídeo, que agora eu vou lá para dentro gravar o Glow Podcast da Xoxôzinha. Eu tenho certeza que você sabe que a gente está gravando um podcast aqui na Xoxô House com pessoas incríveis. Já teve Lucas Mitilismo, Caimora, Bruna Sonaica. Só gente top. Corre lá no canal dela para assistir, porque a gente tem muito orgulho de estar produzindo esse projeto. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.